Aqui na turma, membro de prensa presente também na DRH também para a apresentação aqui, eu quero que é boa notícia aqui, nós não podemos acabar de superar lá, eu estou convencido que cada cidadã, cada empleado público, e a nós como dois trabalhos, temos que encargar-nos mesmo para os empleados no público, cada empleado público que invertida em seu mês, que cursam aqui, que treinam aqui, que webinam aqui, e te ajudam a desenvolver o mês mais. E eu sei que a gente está pondendo, se você tem um bovordering ou o bocaba que cursam, então, em princípio, está para o mês um desenvolvimento, mas claro, se em caso que o departamento está necessário para o curso, não aguardo seguir, não é mesmo encargado de informar, e sim, e não tem suas consequências com ele, positivo, claro, mas é aqui principalmente para o mês. Tem um mundo aqui que está mudando, assim, a lei, o qual que nós fizemos cinco anos passando, já foi a porta ao data, se fazemos algo durante o curso de agência com o mês, um par de anos passando, mas aqui ainda tem o último curso de agência com o mês, mas, hoje em dia, a coisa está diferente. Se vai fazer um curso de computador, sete anos passando, a coisa vai mudar. Então, a gente tem que manter o conhecimento, a habilidade de obter para, e é isso aqui, tem oportunidade para a gente, gratuitamente, para a gente, logo em hora, com a gente, e também siga um bom tempo, para a gente percurar, com a gente toda a habilidade necessária, para ajudar a nós, e para o nosso país, para adilante. Muito obrigada. Obrigada.